Música Olá pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Mankai, trazendo mais um game para vocês E que game é esse, Mika, que você está trazendo para a gente? É o chamado e famoso Pac-Man, vocês lembram desse jogo? Nossa, esse jogo fez muito sucesso na época do Atari, hein? Bom, para início de conversa pessoal, esse Pac-Man está aqui na Steam, está gratuito Eu não sei como é, mas vamos dar uma olhadinha É, você já vê que tem a tela aqui, tem as conquistas, né? Que a gente vai tendo, play game, opções Eu vou já direto aqui, tem alguns amigos meus que já estão jogando O jogo é gratuito pessoal Então acho que vale a pena dar uma observada, vale a pena dar um saque, né? Além do mais, Pac-Man é famoso, né? Fez muito sucesso na época Quem é que não jogou Pac-Man? Talvez alguns de vocês aí da nova geração nunca jogou, né? Você nunca jogou pessoal? Dá uma jogada, esse jogo é muito bom Mas vamos ver como é que ficou esse jogo? Hum, deixa eu ver aqui Vamos lá Dificuldade e tal Visualizei alto, alto Vamos ver a demo É um jogo antigo, mas Algumas melhorias, é claro, né? Para quem não sabe, Pac-Man é um jogo da antiguidade, da época do Atari E esse jogo tem por objetivo Ou melhor, tem por objetivo Você fugir do fantasma E ir com o come-come, é claro, né? Você ir comendo a comidinha que fica pelo caminho Se alimentando, ganhando pontos E, é claro, ficando mais forte Quando você conseguir comer tudo no claro Vai mudar de fase, você vai ganhar Uma nova missão, ou seja, um novo desafio Quando o Pac-Man também come aquele biscoitinho aqui Fica brilhando nos cantos Ele fica poderoso, aí ele pode comer os fantasmas Só que tem um curto período de tempo Então, você tem que ser rápido Já aqui no Pac-Man que a gente está vendo Na demonstração, aí Os itens, parece que aparecem Nos lugares, aí E aí é só Mandar bala mesmo Ih, parece que eles capricharam, hein? Então vamos lá, vamos tentar Vamos lá, eu não sei nem qual é o controle Eita, caramba Já me viu, hein? Já me viu ali, ó Já está ligado que aqui eu posso te pegar, hein? Isso me lembra muito, cara Pronto Eles são tipos policiais, pessoal Que vai tentando eliminar o Pac-Man Não sei se você sabe da história do Pac-Man Que ele foi criado Porque os caras entrou, foi comer uma pizza e tal E na hora que tirou um pedaço Aí Vem na cabeça o Pac-Man Opa Aqui eles implementaram Vocês podem ver Que os bichinhos andam dormindo, ó Parece que quando a gente Captura o negocinho, olha Opa, rapaz As moças são muito bonitinhas, ó Vai ter um momento que nem sempre Olha só Vocês viram que tem um tempo lá correndo lá em cima Que é o tempo que Os poderes do Pac-Man Vai Acabando Olha, já me viu É, vem atrás de mim Eita, caramba Ai, morri Não teve jeito, cara Filho da mãe Nossa, cara Vocês viram que tem uma câmera lentazinha, né Que é pra Mostrar que os animais Estão vindo, né Ai, caramba Pronto Acordei todo mundo Ah, rapaz Agora se fodeu todo mundo Ah, caramba Ah, velho Que merda, velho Eu pensei que ali era o Porra Ah, tá lá em cima Tá lá em cima Eles são tipo uns policiaizinhos E agora A revanche Rapaz Isso era divertido demais, cara E agora E agora A potência E começa a correr rápido Caramba Que na franzia, hein Caramba Caramba Ainda estou prático Nessa merda, viu Cadê os itens Ui Não Eita, caramba Aparece Aparece, aparece, aparece Não Ai, caralho Velho Pelo menos ainda estou rápido, né Ah, rapaz Você fodeu todo mundo Ah, rapaz Toma Caramba Nível 5 Finish Tá aí Pac-Man E aí, pessoal Vocês estão vendo o jogo aí Pac-Man Bem divertido É antigo Realmente É um jogo antigo É Mas é um jogo Realmente Que Traz aquela alegria Daquela época Que a gente jogava Esses jogos Até quando os jogos Ainda Eram divertidos Não quer dizer que os jogos de hoje Não sejam divertidos Mas Vocês sabem muito bem Que os jogos de hoje Perderam um pouco mais A essência Porque na verdade, pessoal O que fazia a gente Gostar dos jogos Era Aquela A emoção De ver o jogo Saber o que ia acontecer Hoje em dia O jogo por estar com um gráfico Tão bonito É você Nem quase que não Espera mais nada Ah, deixa eu ver Segundo Pronto Confirma Enter O que é isso aqui? Ah, tá Não, não estou afim De fazer isso não Cadê? Cadê? Ô caramba Prontinho Deixa eu ver Olha só isso aí Global Bom, aqui temos as missões Aqui foi a demo Que eu fiz aqui agora Temos aqui também Pelo que eu estou vendo aqui Tem um replay aqui Para que a gente possa Ver o que a gente fez Vamos ver aí O replay do Menkai Aí, né Olha lá Quando eu comecei Certo que eu dei Umas falhas Legal, né E Facilei legal Mas Tem que dar um desconto Pro tio aqui Que tem anos Que eu jogo esse jogo Jogo sniper do Atari Nossa, eu joguei demais Joguei demais Para você ver O jogo É bem antigo Realmente O jogo da época É do Atari Pessoal Talvez muitos aqui No canal O visitante Que está assistindo Pela primeira vez No canal Nem sonhava Que Esse jogo já existiu Ou que a gente Jogou esses jogos Alguns sabem até Por dizer assim Ah Eu conheço Já vi falar Do Pac-Man Que diz que era um jogo Legal Que era um jogo divertido E tal E algum Olha assim E diz Ah Sei lá Não acha graça Desse jogo Mas quando você Começa a jogar O jogo Você se familiariza Se identifica Com o jogo Entendeu E aí É um abraço O jogo é muito legal Muito legal mesmo Parabéns A Steam Que liberou Um jogo desse E Eu já estava Começando a ficar rapidinho E Com certeza Parabéns A O Criador do jogo Que Na verdade Não é nem Bem criador Ele só fez Fazer uma versão Mais nova Com O mesmo esquema Do antigo jogo Do Comic-Con E que muitas pessoas Gostam Eu aposto pessoal Que muitas pessoas Que jogaram Da minha época Eu aposto aí Como Posso até citar Alguns canais De games aí Como o C-Gamers Que gosta muito Do canal O Bronx O Playnube Também Que falou que gosta Muito de jogos Antigos Tem tantos Gente aí No meu canal Com parceiros Pessoas aí Que tem Jogos Tenho certeza Que eles Quando vê esse jogo Na Steam Vão querer jogar Que o jogo Lembra muito Eu tenho certeza Que seguir Mas com certeza Vai querer jogar Esse jogo Tem também Tem também A Sirion Essa Eu não lembro Exatamente o nome Mas é É do namorado Dela Também Jogam jogos Antigos Também Tenho certeza Que eles Vão jogar Esse jogo Aí O Scorpio Também Acredito Que ele Vai gostar Um pouco Desse jogo Aí Bom pessoal É isso aí Eu vou ficando Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se você gostou Dá um like Para dar aquela Força no canal E se gostou Mais ainda Dá um comentário Fala o que Você achou Do jogo Qual era a sua época Se você jogou Esse jogo Se você não jogou O que é que você Imaginava Quando viu Esse jogo Pela primeira vez Ainda Gratuito Gratuito Só injeção na testa Como diz o ditado Então Tá aí Dá seus comentários Se você gostou Não está inscrito No meu canal Se inscreve E participa Lembrando que em dezembro Vai ter sorteio de games Já atingimos Os 400 Aí pessoal Talvez eu faça Um vídeo especial Aí já Para comemorar Os 400 Inscritos No nosso canal E vamos rumo A os 500 600 E quem sabe 1000 Tem jogos bons Para eu fazer sorteio Tem o Dark Souls 2 Tobey Raiden Quem não tem Tobey Raiden Participa E temos o Outlet Para aquelas pessoas Que gostam de jogo De survival Aquele jogo Que deixa você Bem Sapeca de mente Pode se dizer assim Bom Pessoal Já falei de merda Demais Já conversei demais Com vocês Espero que vocês tenham gostado Então Vou ficando por aqui Grande abraço Domenkai Fica com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser E desculpe Até agora Não trouxe os avaliando De vocês do jogo Mas O próximo avaliando Que vai vir Só adiantando vocês É do Aguette Generic Of War Beleza Fica com Deus Até a próxima Fui Tchau Tchau